Bora seguir? Eu estou tendo problema com gravação aqui, eu acabei gravando e deu erro Eu já tinha feito bastante coisa, tá? Vou repassar de forma bem tranquila com vocês A gente parou na última aula no nosso Base Onde aqui a gente infringiu já uma lei do Single Offer Responsibility Que a gente deu mais de uma responsabilidade para essa classe de estado, né? Que era só exibir o estado Eu particularmente vou deixar, mas se você quiser seguir esse princípio Você vai tirar essa função daqui Vai passar para criar uma passinha útil E chamar uma função como se fosse uma função de ordem superior Porém, você perde esse estado, você não tem mais acesso a esse estado Eu particularmente vou deixar Mas se vocês quiserem colocar aí nos comentários aí Para eu refatorar isso aqui, eu refatoro Eu criei mais um comportamento para esse estado É chamando o nosso Behavior Vocês lembram que lá no nosso design Nossos átomos Em teste Cada um desses daqui em tese teria um Behavior Vamos supor que a gente vai ter um Behavior geral Para todo mundo Quem quiser implementar, ele implementa Quem não quiser, ele implementa Então, aí a gente usaria ele Por enquanto eu estou usando esse Então, baseado nesse comportamento do texto Texto Behavior A minha tela vai se comportar reativamente também Já vamos ver isso Então, basicamente eu adicionei No meu iState Minha interface state genérica O comportamento Quando eu adicionei o comportamento aqui Na minha classe de UI Que são os... O estado realmente da tela Que implementa essa nossa interface Eu sou obrigado a implementar esse comportamento Então, eu vou tirar isso aqui para cá Então, eu implemento esse comportamento Seguindo já a princípio de Zable Então, o que vai acontecer? Esse estado da tela Ele inicia em modo loading E com tudo desabilitado Todos que estiverem com essa marcação No caso, a gente está só no app de text Mas a gente pode criar um geralzão Para a tela toda Que é o que eu vou fazer Pretendo fazer mais tarde Mas a princípio eu vou seguir nisso aqui Só para vocês entenderem a dinâmica Feito isso Eu peguei e criei uma pastinha chamada login E criei o view model lá dentro do login Na verdade, eu só copiei Eu arranquei daqui Que estava aqui embaixo Tudo aqui E coloquei aqui Eu tinha chamado ali de main Aqui era main view model Eu só troquei o nome para login view model E o resto seguiu a mesma coisa As micro funções A função que é privada Que muda o estado E aí eu tenho que fazer aquela implementação Como Já vou explicar isso aqui Como eu mudei Meu UI state E acrescentei mais um estado Eu tenho que tratar ele quando muda Então basicamente Na nossa micro função Que atua com os estados Eu tenho que vir aqui Chamar o behavior E vou passar behavior Que eu passo Aqui Então eu vou passar logo em seguida aqui Ele é do tipo AppTextBehavior Óbvio que isso aqui vai mudar Porque a gente não vai lidar com o texto Então aqui eu já posso passar ele Não Eu vou ser obrigado a passar em todos os estados Tá? Então quando eu passar no estado loading Na verdade eu poderia deixar ele nulo Porque eu já iniciei ele aqui Tá vendo que ele tá vindo como desabilitado Então Mas vamos seguir Vamos seguir a prática E vamos deixar desse jeito Vamos passar o nosso É Behavior Como Disabled Pronto Então quando ele está em load O estado está desabilitado Quando ele está em warning Ele vai estar em Warning Quando ele está em erro Ele vai estar em Erro E quando ele está em sucesso Eu acho que é aqui Ele vai estar em Normal Aí seria a regula Mas aqui eu vou botar título 1 Porque eu não tenho regula Lembrando que esse é comportamento Para textos Vamos ir para view model Aqui os comentários Eu deixei tudo aqui Eu comentei toda a tela Que a última vez a gente tinha feito Esse comportamento Para lidar com vários tipos de tela Eu comentei Aqui para baixo está o expanded Eu peguei só o miolo dele Na verdade eu não peguei nada Eu comentei tudo Deixei tudo comentado Só chamei o nosso view model Login Estou coletando o estado Que não é a forma recomendada A gente vai modificar isso Porque essa forma aqui Como o flow Ele é um hot Hot flow Então se você fechar o app Ele continua enviando E como a gente está usando Design Pattern de Observable Ele continua observando Ele continua enviando Ele envia para quem Mesmo se não tiver ninguém Escrito para receber Então ele vai enviar do mesmo jeito E isso pode ocorrer vários bugs Dito isso Eu só estou coletando De forma reativa O estado Do nosso view model Aqui só uma column Uma coluninha E aqui dentro Estão os nossos eventos Então para cada evento Que a gente fez lá No nosso contrato De loading A gente chama o circular load Como eu não tinha átomo de loading Eu botei o circular loading aqui De warning A gente chama Um átomo Texto, um átomo E se o certo A gente chamaria a tela Então só para demonstrar o fluxo Aqui Está vendo que eu estou passando Na mão Eu não preciso mais fazer isso Porque agora Eu tenho o estado State Value Behavior Olha que bacana E eu posso fazer isso Para todos Ele sabe o estado Que ele precisa Por isso que eu passei o estado Para lá Então aqui também teria o estado Mas como é que eu não estou Não tenho nenhuma molécula Para mudar o estado Então ele vai mudar Automaticamente Ele vai mudar sozinho Porque no meu login Eu criei aqui No init Uma corrotina Um escopo de corrotina Vinculado ao ViewMod Scope Então o escopo do ViewMod Vai disparar o login Chamar essa função Login Então vai disparar o login Aqui na tela Depois de 3 segundos Ele vai chamar o login Então vai botar Esse ops Na verdade era para botar O ops ali Então tem que escrever Isso aqui na tela Depois ele passa para o erro Escreve na tela E o sucesso Ele vai chamar só a primeira pessoa Da lista Que é o Paulo Aqui eu vou fazer uma correção Porque eu botei Isso aqui Eu não quero Eu quero que venha de lá Então state Ui.Value. Hum E agora hein Deixa eu ver Value Bom vamos verificar aqui Porque eu quero Pegar o estado Ah Pego direto o state Não Eu não pego por aqui não Pego ViewModel.state Engraçado que eu não estou Tendo acesso ao state Vamos lá Vamos ver ViewModel.state Que estranho mano Vamos botar aqui E vamos forçar Vamos mandar ele criar lá Para ver se ele Deve ter alguma coisa Do jeito que eu estou Importando aqui Sabe Esse import aqui Eu não sei se eu estou fazendo Da maneira certa Aí eu Deve ter alguma coisa errada Mas teoricamente Era isso State Aí você pegaria Do estado lá Lá dentro Mas Deixa eu ver se eu consigo Criar alguma função Aqui Sei lá Porque está vendo que ele não Pega a função Lá Olha Então por enquanto Eu vou deixar assim Depois eu arrumo Porque a gente vai injetar Pelo ViewModel E com certeza ele já vai resolver isso Mas a ideia era eu ter acesso Aqui Eu não estou tendo acesso Ao meu ViewModel Por enquanto Aí eu não vou conseguir exibir Isso daqui Mas a princípio Eu vou fazer na mão Aqui Eu vou forçar Que é só para a gente Ver a interação Então ele vai exibir Isso aqui Prometo que na próxima aula A gente já instala O Hilt Para a nossa Injeção de dependência E não vamos ter mais Esses erros Beleza Então A cada evento que mudar Vai ter essa ação E aqui eu só estou exibindo O primeiro nome da lista Se não vir Ele vai exibir vazio Se for um nulo Então rodando o app Tem que aparecer um loading Aqui E ir modificando Tipo Primeiro estágio Loading Segundo estágio Warning Terceiro estágio Erro E o quarto estágio Aparece o meu nome aqui Paulo Que seria o sucesso Então basicamente Esse é o fluxo Que a gente vai seguir Na próxima aula A gente vai coletar Da forma correta Vai trazer o ViewModel Para a injeção de dependência E vai ter o acesso Ao estado da ViewModel O State Por hora é só E até a próxima